Eita meu povo, que olha só como essas águas aumentaram pessoal, ó, toda dentro do mato, já vou mostrar para vocês pessoal, as águas aumentaram demais pessoal, graças a Deus, a nossa barraia, a sua de pacotir, está pegando bastante água, bastante água mesmo, é bastante água pessoal, bastante água, graças a Deus, ó, olha como é que está ali, vou aproximar mais aqui e mostrar para vocês pessoal, ó, sempre mostro esse pezão de juazeiro, que coisa bonita, o tempo todo verde, nunca vê ele seco, nunca vê. Olha só pessoal, que maravilha pessoal, olha que maravilha, olha, ó, tudo cheio d'água pessoal, calma aí ó. Essa borda dessa água aqui, porque vocês estão vendo aqui assim, estava aqui assim no último vídeo, que foi no dia 26, dia 26 de março que eu trouxe o vídeo para vocês de atualizações, aqui assim tinha até um senhorzinho ajeitando a canoa, tirando a canoa dali ó, ele estava tirando a canoa dali, e colocando para cá, certo? Pessoal, começando mais um vídeo no canal, esse vídeo de hoje é para poder atualizar vocês, o quanto a nossa barragem aumentou nesses, deixa eu ver aqui, o último vídeo que eu trouxe foi no dia 26 de março, hoje é 20, hoje é 20, não, desculpa pessoal, hoje é 2 de abril, tá bom? Não é emoção pessoal, hoje é 2 de abril, então 26, 4, 6 dias atrás, 6, 7 dias atrás. Pessoal, 6, está com 7 dias atrás que eu trouxe para vocês o último vídeo de atualização, certo? E hoje eu vim trazer no dia 2 de abril, vim trazer para vocês mais um vídeo de atualização, tá bom? Esse rapazinho que apareceu no canto da tela é meu filho, o Rieric, hoje ele está me acompanhando nas gravações, daqui um dia ele vai estar distribuindo para mim as câmeras e eu vou estar gravando, tá bom pessoal? Aqui é a sede dos vigias pessoal, certo? Aqui da Cogel, pessoal, nossas águas aumentaram muito pessoal, certo? Aqui na régua 6, estava marcando 7 centímetros na régua 6, passando por 8, certo? No dia 23, do dia 23 de... não, dia 26, desculpa pessoal, do dia 26 de março, aqui na régua 6, estava marcando... olha só como está a régua ali, a régua toda coberta pessoal, toda coberta a régua 6. Estava marcando 7 centímetros aqui na régua 6. E olha só como é que as águas estão, depois de 7 dias, aqui na régua 5, pessoal, os peixes pulando, olha que maravilha pessoal, olha que maravilha, que maravilha pessoal, as águas, hoje não vou poder entrar nas águas, estou de calça pessoal, não quero molhar minha calça, estou vindo de carro hoje, olha só que maravilha, que maravilha, que benção de Deus, a nossa barragem, a Suidpacuti, está recebendo bastante água pessoal, vocês viram lá nos últimos vídeos, está recebendo água do Castanhão, certo? Lá pelo canal da integração, que foi liberado as águas lá, o canal foi reativado, está com mais de 15 dias, vocês viram o vídeo ontem que eu gravei para vocês, o vídeo foi bastante visualizado, o vídeo em meio de uma hora bateu mil visualizações, tá bom pessoal? só tenho a agradecer, eu fico feliz e cada vez mais dedicado a estar trazendo esses vídeos para vocês, pessoal, tá bom? Aqui pessoal, aqui a régua 5, a régua 6 já foi toda coberta, certo? E aqui na régua 5, vamos somar aqui comigo pessoal, está marcando aqui de 14 centímetros, marcando 14 centímetros, aqui na régua 5, no último vídeo, dia 26 de março, aqui na régua 6, está marcando 7 centímetros, então, hoje, 7 dias depois, hoje dia 2 de abril, a nossa barragem aí, ela aumentou em 7 dias, 1 metro e, vamos ver aqui pessoal, aumentou 1 metro, 14, 6, aumentou 1 metro e 6 centímetros de água em 7 dias pessoal, em 7 dias, se tiver alguém vendo esse vídeo, se puder somar aí, quantos centímetros ela aumentou por dia, some aí, vou ficar muito agradecido e vai e deixa aí nos comentários que eu vou fixar o seu comentário, você soma, aí, quantos centímetros ela aumentou por dia, nesses 7 dias, certo? E deixa aí nos comentários a soma que eu vou fixar o seu comentário, tá bom? Tinha uns peixinhos passando bem aqui, cadê eles? Cadê eles? Não estou vendo o peixinho não. O peixinho, filho? Calma aí, deixa eu procurar o peixinho aqui. Não, isso é um peixinho. Tem um monte de peixinho, né filho? É, olha isso. Muito de peixinho, né? Tem muitos peixinhos, tem muito aqui sim, filho, muito peixe. Ó, estou dizendo ali, o peixe pulando ali, ó. Tá bom pessoal, a nossa barragem em 7 dias, ela aumentou 1 metro, em uma semana, ela aumentou 1 metro e 6 centímetros de água, pessoal. Tá bom? É muita água, graças a Deus, a nossa barragem em 7 pacotis está recebendo bastante água do canal. Pessoal, tem um inscrito aqui do canal que comentou que o nome do canal lá do Pacajus, que liga as águas do Pacajus, as águas do Pacotis, chama-se, o nome do canal é Erere. O nome do canal, nem imaginar que poderia ser esse nome. O nome do canal é Erere e foi construído, concluído na década de 93, não, 1993, na década de 90. Foi concluído em 1993. E naquela época eu era menino, velho. Estava me preparando para ser a Copa do Mundo em 94. Tá bom pessoal? É muito peixe pulando, pessoal, é muito peixe, é muito peixe mesmo. Tá bom pessoal? Então o nome do canal lá é Erere, tá bom? Fico agradecido ao rapaz que comentou aí o nome do canal, porque eu não sabia, tá bom? E a nossa barragem em 7 pacotis também está recebendo as águas do castanhão através do canal da integração. Já gravei os vídeos, eu não sabia, já está com mais de 15 dias que o pacotis está recebendo essas águas do castanhão através do canal da integração, eu não sabia. Tá bom pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E também pessoal, está recebendo bastante água, bastante água do rio do Bolo, certo? O rio da Água Verde e o rio Pacuti. A nossa barragem, a sul de Pacuti, está recebendo bastante água desses rios que eu acabei de citar o nome. E também tem outros rios pequenos que formam ali na Guaiúba, na Pacatuba, que vem diretamente aqui para a barragem do Pacuti. Eu só não sei o nome, mas tem pessoal. Tá bom? Pequenos rios, riachos, que coletam as águas da chuva e descem para a nossa barragem. Tá bom? O céu hoje está assim, ó, bastante quente. Tem algumas formações de nuvem, de chuva, nuvens carregadas, certo? Que assim, ó, carregada, elas vão se locomovendo, se locomovendo, vão se ajustando com as outras e acabam formando a chuva quando ela fica supercarregada. Tá bom pessoal? Ontem, dia 1 de abril, pela manhã, fez bastante sol, mas quando foi a tarde, deu uma chuva boa, pessoal. E aqui está sendo do mesmo jeito, ó, fazendo bastante sol, certo? Aqui nas regiões de Horizonte, Pacajus, Cascavel, Aquiraz, Eusébio, Itaitinga. Aqui para o lado de Água Verde, Maracanau, certo? Redenção, para o lado de Acarap, para o lado de Barreiras, está assim, ó. Tá bom? Não puxei de nuvens, céu azul, mas em breve vai ter aí as chuvas, né? Igual ontem. De manhã está fazendo sol e de tarde e de noite está chovendo. Tá bom pessoal? Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom? Os novos inscritos, pessoal, muito obrigado. Sejam bem-vindos ao canal Ricardo Nordestino. Eu me chamo Ricardo Silva, eu moro aqui no Horizonte, Ceará, Mansão de Esperantina, no Piauí, a terra do Chico Museu e a minha terra também. Um abraço para todos vocês que estão assistindo o canal. Se você está vendo o vídeo e não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo, pessoal.